Montaram, né? Peraí, peraí. O número que eu vou apresentar agora... Vou chamar o Lamparina, ele vai me ajudar. Peraí um pouquinho. Ô, Lamparina! Oi, Tana Érica! Faz favor, o que eu tô precisando de você, rapaz? Ah, tô indo, Tana Érica. Eu vou te cantando. Érica, eu vou entrar cantando, não sou eu? Cantando? É, porque eu sou seu amigo, vai organizar a senhora. Pode vir cantando. Então, Lamparina, vem. A minha galinha preta, da cor do arduo, o ombro se comprando na passagem do pescoço. O que que é isso, rapaz? Gostando, né, Érica? É, deixa eu ver. Aqui, você me ajuda a fazer uma apresentação nova aqui? É, Carlos. Ajuda, senhora. Quer me ajudar? Ajuda. Então, espera um momentinho, não sai daqui. É, eu sou amigo Pedro Érica, eu tenho que estudar. É, eu quis fazer o meu... O, 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 dorelha? Só ele, eu te vi, né? Tá certo. Ele é, eu tenho um gozo pra apresentar. É um gozo. Aqui, ó. Tá. Você tem que segurar a pena dessa banana pra mim. Ah, isso? Só isso. Ah, tá bem, que eu vou fazer mais nada. Aí, você vai ficar ali. Eu vou ficar aqui. Com essa banana aqui na cabeça. É fácil, não é? Eu vou contar três passos a frente. Certo. Vou virar e vou partir essa banana ao meio. Com essa parte. Você tem essa banana? Rapaz! Rapaz! É isso pra lá! Se a senhora, se a senhora é de uma banana, essa vai acertar em mim! Rapaz! Você não se preocupa, quem vai jogar a faca sou eu! Mas quem vai morrer é eu! Ô, mãe! Preste atenção! Segura lá que só existe você aqui pra segurar! Segura pra mim? Eu não! Pode chamar uma criança ali! Chamar uma criancinha da vela ali! Aí! Já não se viu onde é que tem menininha aqui! Não é só você conseguir! Não é só por quê? Porque eu vou ficar contando três passos juntos! Ah, é? E a senhora vai arremessar a faca e a acertar a banana e a acertar em mim! Ô, dona Erika! Olha, se caso derrar, a senhora vai acertar a faca em mim e vai me matar! Ah, eu vou fazer uma senhora uma coisa! O quê, rapaz? Se a senhora acertar a faca em mim! E eu morrer, depois eu te mato também, cabrinha! Não, não, não! Não, não! Tá certo, então? Eu vou estar aqui! Tá certo! Ai, meu santo! Eu tô todo o pescoço pelado! Vai, eu! Vai! E um! E dois! E dois! E três! E lá, vai! Ô, ô, Maria! Oi! Que fosse, estava essa? Vai! Coré! Me esquece de morar no trabalho! Como assim, segurança é todo o trabalho? Se a senhora errar, eu nem vejo a faca em trauma! Aí, depois, não mexe no juízo, né, Erika? Olha! Eu sou uma pessoa fraca, sensível! Como assim, sensível? Por exemplo, eu não posso igual de violência! Eu não posso ter sangue! Por que você não pode ter sangue? Me dá vontade de ter sorrisco, por isso! Vai lá! Segura aí! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Vamos passar, hein, cara! E um! Ô, dona Érica! Começa aqui, eu não tenho de uma ideia que vai ser que ela tem! Vai lá! E um! E dois! E dez! E lá vai! Rapaz! Rapaz! Oi! Você tá passando mal? Eu tô passando, é bem! Que é, não é? Você entende? A que é a banana, rapaz? A banana? A banana! A banana... Meu Deus do céu! Érica! Érica! A banana não é boba nem nada! Tirou a roupinha e gastou o coração! Olha aqui, é o seguinte! Eu quero ter... Eu quero ter a senhora! 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 Uma brincadeira com as crianças! Eu não posso me machucar! Eu tenho que brincar com as crianças! Não tá falando! Eu tô toda a senhora! É o brincadeira! Eu vou ter a senhora! Pra poder brincar com as crianças! Vamos aqui! Não brincadeira! Aaaaaaai! Aaaaai! Pode ir lá! Vai lá bater! Vai bater uma! Pode você também! Pode você também? Aaaaai! Aaaaai! O que é isso? O que é isso? Pode vir aqui também. Ora, agora tá bom! Lambalinho, oi esse cara! Cadê você, rapaz? Já sei o que brincadeira que você vai fazer agora? Já tá aqui já, não sei. Lembrei, você vai fazer a brincadeira do morto-vivo? É isso mesmo? Isso aí? Essas é a brincadeira, brincadeira do morto vivo. Aí quando falar morto, todo mundo abaixa.